A abertura dos portões estava marcada para 11h30. Mais cedo, o participante teve uma hora e meia para acessar o local da prova. Poucos vieram com bastante antecedência. O Matheus Santos preferiu assim, para evitar transtornos. Acho que meia hora, 45 minutos antes. É importante essa antecedência? Sim, muito. E trouxe tudo o que precisava para fazer a prova? Trouxe tudo. E a máscara é indispensável, né? Principalmente a máscara. A Júlia Pereira veio com a família. Júlia contou que os estudos foram bastante intensos. Ela se preparou. Depois a prova foi adiada. E a maratona de estudos seguiu. Foi bem puxada. E meu colégio, principalmente, é bem rígido. Com a preparação, agora, nesse último final de semana, a gente teve a lão pré-vestibular e revisão. Qual é o curso que você está procurando? Eu estou procurando medicina. Os pais tranquilizam neste momento. Além de passar segurança. O apoio de pai e mãe é o que mais conta, né? Tudo que a gente puder dar suporte para eles é muito importante, tanto para ela quanto para nós, né? Estando em casa com ela, né? Incentivando ela, né? Manter bastante a calma quando for fazer agora, né? E boa sorte para ela, né? Que ela passe. Todo mundo confiante. Com certeza. Todo mundo confiante. Durante a identificação do participante, foi obrigatória a higienização das mãos. Os candidatos também foram recepcionados com palavras de incentivo. Cerca de 6 milhões de estudantes se inscreveram na versão impressa do exame. Quem fez a prova no primeiro dia foi sobre linguagens, ciências humanas e redação, com o tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Enfim, a concretização da primeira parte do Enem, que a sua aplicação estava cheia de incertezas. Foi um ano muito difícil para os alunos, que tiveram que estudar praticamente o ano inteiro, né? De forma remota. E até essa questão da ameaça de ter a prova, não ter a prova, né? Essa insegurança. A gente ficou feliz que realmente a prova aconteceu. Os alunos que conseguiram estudar e se preparar, mesmo que remotamente, eles com certeza vão ter uma oportunidade muito boa nesse ano também. O Inep, responsável pelo exame, procurou seguir os protocolos de segurança para fazer a prova durante a pandemia. Houve candidatos barrados na porta da sala de prova, porque os locais já estavam com a lotação acima do que estabelecia o protocolo contra a Covid. Em Pato Branco, nos três locais de prova, o TFPR, Colégio Agostinho Pereira e Unidep, apenas no Unidep, estudantes foram barrados. Quando nós fomos contratados para ceder as salas, né? E quando nos encaminharam o número de carteiras que precisavam ser dispostas em cada sala, nós, inclusive, conversamos com a equipe da organização local do Enem e dissemos que aquele número, ele era praticamente a lotação total das salas, né? E que aquela quantidade de alunos em sala não estaria respeitando o distanciamento de um metro e meio, já que nós tínhamos feito já esse estudo para o nosso retorno às aulas presenciais. Mas a devolutiva que tivemos é que essa era a orientação do Inep e que assim era para seguir. E foi assim que nós fizemos, né? Então, ontem aconteceu essa situação, realmente não há nada relacionado ao Unidep, né? A aplicação, como eu disse, é responsabilidade de uma empresa terceirizada, contratada pelo Inep e que está fazendo aplicação em todos os municípios que tiveram Enem na região sul do Brasil. Esses estudantes devem fazer contato com o Inep para remarcarem as provas. Aqueles que não compareceram ao local da prova por apresentarem sintomas da doença, nessa edição, o Inep permitiu que os candidatos apresentassem laudos médicos comprovando o quadro de saúde para fazerem a prova em outras datas previstas para 23 e 24 de janeiro. E neste ano, um número reduzido de estudantes fará o exame do Enem na versão digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Até 2026, o MEC quer tornar o Enem 100% digital.